Olha só, nós estamos aqui no Mirante da Balaiada Mirante que agora está concorrendo a um prêmio nacional do Ministério do Turismo que foi inscrito e agora já é um dos finalistas A gente vai conhecer aqui um pouco da trilha a gente vai andar de um lado para o outro da trilha para saber aqui também como é que é durante a noite o Mirante da Balaiada essa trilha ecológica muito bacana que a gente tem acesso olha aí e aí, beleza tranquilo é só e a gente vai caminhar aqui um pouco nessa trilha a trilha é muito bonita onde aqui nós temos tem um viveiro aqui lá embaixo temos também esses coelhinhos onde as pessoas podem ficar observando eles aqui de cima tem arara também os visitantes, os casais, as pessoas que vêm visitar aqui ali é a parte do Mirante aquela sacada, aquela parte que a gente vê a cidade inteira a gente vai caminhando aqui é um local bastante iluminado aqui realmente um lugar prazível frio à noite bem bacana contato com a natureza também tudo bem pertinho tem arborizado aqui também e aí a gente tem local bem arborizado e a gente vai andando aqui desse lado aqui tem um córrego ali do lado e ali uma cachoeira queda d'água a gente vai acompanhando aqui cachoeira aqui uma queda d'água bacana aqui dá acesso esse córrego que dá dá pra esse córrego que desce até final lá algo bem um atrativo a mais aqui pra quem visita o Mirante da Balaiada a gente vai caminhando aqui passar aqui ali do lado clientela do Arte Café e também de uma outra de uma outra aventura ali da pizzaria Comilão uma pizzaria e aqui a gente segue vendo a trilha local muito bonito e se você é de outro estado e está acompanhando esse vídeo realmente é um local muito aprazível aqui no Mirante da Balaiada e esse local aqui é onde as pessoas se confraternizam é um local de encontro de sociabilidade da cidade pronto chegamos no outro lado do Mirante e aqui olha só a vista que a gente tem é um lugar realmente muito lindo foi revitalizado construído na realidade olha aí aqui um pouco de história né e aí a pessoa tem acesso aqui ao Mirante pela área mais e aí aqui temos os quiosques e as pessoas podem aproveitar para lanchar confirmar daí um local muito bacana essa parte aqui é um jardim que dá para dar para um globo globo muito bonito também ali esse é o Mirante da Balaiada um pouco do Mirante que está concorrendo a esse prêmio nacional e a gente torce para que Caxias seja cada vez mais elevada a outros patamares do turismo nacional a gente vai finalizar ali mostrando o nome o nome da cidade bem bacana olha aqui antes da gente mostrar finalizar ali temos também aqui um desenho dos locais aqui do Mirante muito bacana é que você tem né memorial acesso a passarela quiosque espaço para leitura acesso para cadeirantes jardim dos poetas acesso para trilhas riacho dos balaios mirante espelho d'água sideral globo terrestre então isso aqui são atrações do Mirante jardim do amor banheiros administração artesanato ruínas da balaiada as ruínas são essas aqui só para que você fique mais curioso você que está fora essa aqui é uma parte histórica olha só você vai mergulhar também em história quando passa aqui pelo Mirante olha só que bacana e ali o memorial da balaiada tá que é o complexo turístico balaiada como eu disse eu vou finalizar ali mostrando o nome de Caxias que está do outro lado aqui para você ver a beleza que é esse lugar que está concorrendo a esse prêmio nacional aqui nós temos a lojinha de artesanato vou só mostrar aqui um pouco da loja ali o Raílson artesão da cidade olha aí essa loja aqui muitos produtos para você adquirir você que vem de outra cidade aqui é um projeto projeto pintando sete as crianças vêm para cá para mostrar a sua criatividade e os prazer pelos pais e aqui a gente finaliza mostrando esse belo nome de Caxias essa linda imagem e esse é um pouco do Mirante da balaiada que está concorrendo a esse prêmio nacional do turismo